Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, eita lasqueiro, só pedra, tem que tomar cuidado pessoal, olha que coisa linda pessoal, olha que praia bonita, tomar cuidado aqui para andar, olha o marzão, olha, eita praia bonita, as praias estão se reabrindo pessoal, no Guarujá, condomínio Tijucupava, olha o marzão, bom dia, dona Angélica, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda, pessoas lindas, vocês aí que acompanham o casal praiana, oficial, loira praiana, estamos em uma linda praia, no Guarujá, isso daí pessoal, olha que bacana, solzinho saiu, está bem quentinho, olha que lugar lindo pessoal, aqui ó, o maré enche, a água vem aqui em cima, a água vem ali em cima, né dona Angélica, hoje está bem, é, agora de manhã ela desceu, a tarde ela sobe novamente, olha que lugar gostoso pessoal, condomínio fechado, você pode entrar com a sua família, até o momento só está aberto, você pode passar o dia, mas tem que ficar fazendo caminhado, não pode trazer cooler, nem cadeira, então a gente entrou aqui para gravar e mostrar esse paraíso, quando reabrir, venha, venha visitar, Ah, é verdade gente, vem aqui é muito bom, água limpa, cristalina, são águas que você está própria para banho, esse cantinho onde que o casal praiana está, a loira praiana está, já fica do outro, o começo é o entrada lá, olha, como a maré está baixo pessoal, a gente atravessou de apê, mas às vezes a água bate lá naquelas pernas, aí fica difícil da pessoa vir para cá, aí a areinha, está vendo, olha que bacana pessoal, legal viu, bacana mesmo, e vai de chuva, é, está com jeito, olha o marzão, olha que coisa linda, muito bonita aqui gente, olha, olha que paraíso isso daqui, que praia linda, bonita, no Guarujá, está boa a água, uma delícia, uma delícia, realmente está, uma delícia, está gostosa mesmo, maravilhosa, sério, olha pessoal, água cristalina, água limpinha, olha, olha só, quando a maré está cheia, a água cobra essas pedras todinha pessoal, mas como está baixa, vai vir chuva, gente vem a conhecer, olha, gente vem a conhecer esse paraíso, aqui no Guarujá, bacana pessoal, estou filmando contra o sol, o sol está ali, tem que filmar a favor, olha, olha que lugar lindo cara, bacana pessoal, isso é um paraíso, realmente, você pode vir né, o lugar onde você pode vir com a sua família, é um condomínio fechado sim, mas onde que você pode entrar como visitante, praia do Tijucupava, o condomínio chama Tijucupava, por isso que são vários condomínios fechados, tem o Iporanga, tem o Pinheiros, tem esse daqui, que é o Tijucupava, tá bom gente, mas todos é gratuito, não paga nada, estacionamento não paga nada, venha conhecer, eu recomendo, Casal Praiano, venha conhecer esse lindo lugar, bonito demais, muito bom mesmo, tranquilidade, tranquilidade, estava olhando ali ó, as ondas, olha, olha, caramba, olha só, bonito demais né rapaz, olha, também é bonito, a natureza que Deus criou né rapaz, marzão, é coisa linda demais rapaz, ô meu Deus, isso é maravilhoso, obrigado senhor, é lindo demais né Dona Angélica, oxe, piadas é uma delícia, rapaz, dica Dona Angélica, venha conhecer tá, é uma praia bem tranquila, onde tem segurança também, falar nisso, beijo aos meninos aí, da portaria, os dois irmãos né, que reconheceram o Casal Praiano, e lembrando também gente, que realmente ainda, não pode trazer cooler, não pode trazer cadeira, guarda sol, como começou, é só você fazer caminhada, fazer um exercício, aí tá liberado, tá bom, gente, beijo no coração, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu estava olhando ali, meu, aquelas ondas quebrando ali, rapaz, olha, olha que coisa linda, caramba, e os bichinhos, os bichinhos modem, quebra nas pedras, né rapaz, como que Deus é perfeito, né, ele rodeou o mar, todinho de pedra, rapaz, caramba, ó, é porque aqui, hoje, a maré está bem baixa, viu gente, por isso que a gente está conseguindo, fazer isso, porque, na verdade, lá vai a dona Gera, quando você lavar, isso aqui fica cheio, agora que a maré realmente, deu uma baixada, então dá para a gente, né, filmar e mostrar, vamos ir no caminhão para lá, lá já é o São Pedro, né, quer falar caminhão para lá? É, um pedaço daqui para lá, né, beijo gente, beijo, venha conhecer esse lindo lugar, paraíso pessoal, Tijucupapa, muito bonita, pegar os chinelinhos, ó o seu lado, Anangélica, Tijucupapa, olha quando, olha que lugar lindo, gente, bonito demais, né, olha, e marzão bonito, olha, e o solzinho está maravilhoso, está gostoso, né, sozinho, e gente, outra coisa, traga repelente, porque realmente tem muitos porvinhas, por causa da mata, né, aí a mata, vai ser traga repelente, deixa eu me arrumar, meu vídeo, vai só filmar, ó, tá bom, tudo, ó, olha que delícia, olha que marzão lindo, coisa bonita, o solzão hoje está bom, dá para se banhar, dá para tomar um, um belo banho de mar, tá, solzinho da manhã, é gostoso, faz bem, faz bem, faz bem, é o que, é o quero, quero, é o quero, 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 é lá, eu quero água, que eu estou com sede, eu quero um protetor, beijo, dona Angélica, eu quero, quero, eu quero água, que eu estou com sede, o pico já está, já está seco, eu quero, passar o protetor, que eu não passei, porque, quando eu saí de casa, estava nublado, agora que o sol saiu, gente, é esse daí, ó, um lindo lugar, venha conhecer no Guarujá, tá bom, gente, mais uma linda praia aí, recomendo, pode vir, que não paga nada, é gratuito, tá bom? Bacana, gente, dá um tour aqui, ó, olha, olha, coisa linda, né, Rafa? beijo, 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 beijo,